Cena 1, take 1, gravando! Não parou! Ah, sim, perguntas que ninguém quer saber a resposta. Esse é o quadro, né, ele é mais sincerão. Tu gosta mais de falar de tecnologia ou de negócio? Não dá pra falar de negócio sem falar de tecnologia. E não dá pra falar de tecnologia sem falar de negócios. Gostar, eu gosto das duas coisas, mas ó, mais do que gostar, a gente tem que fazer o que a gente precisa para de pensar que a felicidade tem que fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que você precisa fazer. E bem feito, tá? Como passar por uma transformação digital se não entendo nada de tecnologia? Aprende! Para de dar desculpa que a tua ignorância ou falta de tempo serve pra você não fazer as coisas. Vai e tira a ponta da cadeira. Aprende, poxa! Não digitalize o meu negócio porque eu não tenho tempo. Ah, perfeito! Daqui a pouco você vai ter tempo de sobra, porque negócio fora do digital não existe. Inteligência artificial é chat EPT, né? É! É sim! Pensa dessa forma. Aprende a usar ela. Aí você vai mirar. Pergunta pra chat EPT e vê o que ela responde. Por favor. Eu trabalho no pet shop. Eu não preciso entender de tecnologia, né? Sério que você acha que tem alguma coisa hoje que te dispensa de saber de tecnologia? Caramba! O que você vai fazer quando o teu bichinho se fugir? Vai sair espalhando cartaz nos muros? É isso mesmo? Não vai mandar recado no WhatsApp? Não vai utilizar o localizador? Que importância você dá pro bichinho? Por favor, né? Para e pensa. Não faz pergunta assim pra mim. Não perde seu tempo que eu não quero perder o meu. Eu lidero uma equipe na empresa e tenho uma equipe de desenvolvimento sóbrio. Então eu não preciso entender nada de tecnologia porque eles não contam o recado. É isso? Talvez. Depende. Cara, assim, se você tá na cultura do confia mais confere, você tem problema, tá? Porque você tem que conferir o resultado dos caras. Agora, se você consegue estabelecer resultado esperado, aí você tem que saber menos de tecnologia mesmo. Porque você pode conferir o resultado. Pelo amor de Deus, para de olhar quem chega antes ou quem chega depois. Pensa no resultado. Minha empresa não é de tecnologia, então eu não preciso de consultoria, certo? Parabéns. Perfeito. Pensa dessa forma que daí o teu concorrente vai chamar uma consultoria e vai utilizar a tecnologia do jeito certo. E você vai trabalhar pra ele. Perfeito. Muito bom. Como eu faço pra medir o desempenho do meu time de desenvolvedores? Olha, primeiro você tem que saber qual é o resultado que você busca. Você sabe especificar o resultado? Não. Então, para de tentar medir desempenho de coisa que você não entende. Aliás, se você não sabe como medir, nem deveria ter um time. Qual a diferença de gestão pra liderança? Diferença sobre gestão e liderança? Cara, o gestor diz o que tem que fazer, como tem que fazer e garante que todo mundo saiba disso. Isso é a gestão, preocupação com o resultado. O líder é o cara que mostra um caminho da direção. O líder é vetor. Para de demonizar o gestor e pensar que só quem salva a vida é o super líder. Ele existe só na tua cabeça e nos filmes e nas palestras que você vê por aí. Cuidado com isso. Como eu faço pra ser um líder melhor? Pergunta pros teus liderados. Eles vão conseguir te dar boas respostas desde que você esteja disposto a escutar. Por que eu não consigo fazer porque meus funcionários sigam as minhas regras? Por que as tuas regras talvez não sejam boas? Poxa vida, combina o jogo com eles. Eu já tenho uma posição de liderança hoje. Vale a pena eu fazer algum curso de aprofissamento? Ah não, seguramente você já sabe tudo o que precisa saber pra ter sucesso na vida. Não precisa continuar estudando. Teu copo tá cheio, né? Vai transbordar. Então morre, caramba. O negócio é continuar aprendendo sempre, não é? Para de desculpa e vai estudar. As pessoas merecem isso e você talvez nem tá. Vale sessão de terapia, tá? Minha empresa não está tendo retorno. Como eu faço pra melhorar? Primeiro tenta perguntar pros teus clientes por que eles não querem te pagar. Seus clientes não estão comprando é porque você ou não tá sabendo vender ou tá vendendo alguma coisa que não interessa pra ninguém. Aceita que dói menos. Como que eu defino meu público-alvo? Como você define seu público-alvo? Quem é que a princípio tem interesse naquilo que você faz? Não é você que define o público-alvo. É o público-alvo que se define. Esteja atento pro mercado, meu sábado ofendor. Muitos clientes entram em contato comigo. Eu faço orçamento, mas eles não fecham. Qual pode ser o problema? Você tá explicando mal o porquê que o teu preço é aquele. Se o cara não consegue associar o teu preço com benefício, ele não vai comprar. O problema não é o cliente que não compra. É você que não vende. Aprende a vender. É verdade que tu também já escreveu livros? Alguns. Você já leu algum deles? Não? Quantos livros você leu no último ano? Porque essa curiosidade do quanto eu escrevo, deveria se concentrar em quanto você lê. Por isso que tua carreira não vai pra frente. O método modelo serve mesmo pra qualquer coisa? Não, eu só falo que ele serve pra qualquer coisa porque eu quero te convencer que ele funciona pra qualquer coisa. Cara, faz o seguinte, vai lá e testa. Se não funcionar, tu me fala. Cara, você não viu nenhuma palestra minha? Eu tô desde 2008 fazendo isso. São palestras bem legais, tá? Eu falo de negócio e de tecnologia. Eu já fui em eventos e já fui em empresas. Aliás, em empresas com uma frequência bem grande. Tem maluco pra tudo, até pra me contratar. Como que a tua mentoria pode fazer eu ser um líder melhor? Olha só, responder essa pergunta não é fácil. Mas deixa eu te dizer, você não tropeça em montanha, você tropeça em cascalho. Não vai ser sobre aquele insight que vai mudar a tua vida. É sobre fazer certo as pequenas coisas. Temos que falar mais sobre isso. Porque tu tem uma empresa chamada Ezinha e tu tem a marca Elemar e Júlia. Não é a mesma coisa? Claro que não! Quem nasceu antes, Elemar ou Ezinha? O Elemar. Então, eu ainda existo como marca. E a Ezinha também. A Ezinha é minha empresa, Elemar sou eu. Você quer que eu desapareça? É isso mesmo? Fala, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Como que a Ezinha pode ajudar o meu negócio? Te ajudando a resolver problemas que talvez nem você saiba que tem. Ou te ajudando a utilizar a tecnologia de um jeito que de fato faz diferença. para de improvisar, Fih. Não dá mais pra ser amador. É um cara... Por que você se identifica com o Guru do meu Mavata Avenida? É, não sou eu que me identifico. As pessoas que me identificam com ele. Alguém insinua que eu não tenho cabelo. Isso é uma intriga tão grande. Vai cuidar da tua vida. O objetivo maior do Guru era roubar a Lua. Qual é o teu objetivo maior? Roubar o lado escuro da Lua. Dark side of the moon. Entendeu? Entendeu? Você tá vendo que eu tenho essa sinceridade que me é peculiar. Mas ela não tá. Sempre a mostra. Eu reservo ela pra quem trabalha comigo, conversa comigo. A ideia é te dar a resposta objetiva. Na lata. Sobre o que funciona e sobre o que não funciona. Pessoal, tem muita coisa que eu falo que também não funciona. Aprende a pensar por você. O negócio não é plantar certeza. É desenvolver tuas dúvidas. Se você tem certeza demais, esse é o teu problema. Gente com certeza demais, além de chata, não cresce. Se você tá buscando orientação pra tua carreira ou pra tua empresa, eu acho que eu posso te ajudar. Acho não. Na verdade, eu tenho certeza, tá? Então, me diz. Você quer ajuda pra você ou pra empresa? E me diz outra coisa. Você é de tecnologia ou não? Eu posso te ajudar. Me responda essas duas perguntas e vamos falar mais sobre isso. Combinado? 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 Combinado?